E terminou neste domingo o Peneirão Band, a seletiva que vai levar um garoto da região para treinar no Porto de Portugal. E a nova promessa do Vale vem de Caçapava. O clima era de final de campeonato. Afinal, no meio dessa garotada, podia estar o futuro craque do futebol mundial. São 120 promessas que se destacaram na peneira inédita feita em Taubaté pelo Porto de Portugal. Foram mais de 500 inscritos e apenas um atleta será escolhido. Mas o vencedor daqui ainda vai ter que passar por uma nova avaliação. Durante uma semana, ele será submetido a uma nova bateria de teste, só que desta vez na sede do Porto, em Portugal. E se for aprovado, será acompanhado por integrantes do clube. Por questões legais, o contrato só poderá ser assinado quando o jovem completar 18 anos de idade. Essa é uma regra mundial, quer da FIFA, quer uma regra também da CBF. É oficial e ainda bem, porque as crianças não deixam de ser crianças, elas têm outras obrigações. E a gente não pode querer que eles sejam profissionalizados menores de idade. Os meninos deram trabalho à comissão julgadora. Taubaté é uma região que a gente já conhece, sabe que tem qualidade, que o trabalho é bem feito. Então, não foi fácil, não está sendo fácil, está dando muita dor de cabeça, mas a gente tem certeza que vai sair coisa boa daqui. Com cabelo estilo Balotelli, atacante da seleção da Itália, Nathan Mendes, de apenas 11 anos, foi escolhido o melhor do Peneirão. E a partir desta segunda-feira, o Bande Cidade, segunda edição, começa a exibir uma série de 10 entrevistas com prefeitos da região. Hoje, Cláudio Nicolini conversa com Carlinhos Almeida, prefeito de São José dos Campos. Carlinhos Almeida marca a volta do Partido dos Trabalhadores ao Executivo Josense depois de 16 anos. Um balanço desse primeiro ano do Carlinhos à frente da Prefeitura, a gente faz agora aqui no Bande Cidade. Carlinhos, obrigado pela atenção com a TV Bande. Eu que agradeço a sua oportunidade. Prefeito Carlinhos, eu gostaria de saber se nesse primeiro ano de administração, o senhor conseguiu fazer tudo aquilo que o senhor esperava fazer nesse primeiro ano à frente da Prefeitura. O principal nós fizemos, que é administrar com diálogo com a população, seriedade, transparência e dinamismo. É evidente que em algumas áreas nós avançamos mais do que nós gostaríamos. E em outras áreas nós não avançamos tudo aquilo que nós queríamos. Mas eu digo que nós estamos no caminho certo e inclusive preparamos esse ano para que nos próximos anos a gente possa melhorar ainda mais a nossa cidade. Carlinhos, a questão da saúde, uma das primeiras medidas apresentadas pelo senhor como prefeito foi o mutirão de saúde. Aí muito se foi divulgado que o número de cirurgias não deve alcançar o número de cirurgias do ano passado. Enfim, o senhor ficou satisfeito com o que o senhor conseguiu fazer na pasta da saúde com esse mutirão? Atingiu o objetivo que vocês esperavam nesse ano? Nós avançamos muito na área da saúde. Além de manter o contrato com o Provisão, Pio 12 e Antoninho da Rocha Marmo para cirurgias, nós trouxemos de volta a Santa Casa para São José dos Campos. A Santa Casa fez muitas cirurgias esse ano, fará bastante no ano que vem. O GAC, que nunca tinha feito uma parceria com a Prefeitura, também está nos ajudando, participando do mutirão. E só para você ter uma ideia, com essa parceria nós conseguimos zerar a fila de cirurgias pediátricas, assim como a fila de cirurgias também de catarata, oftalmológicas. Então, nós avançamos bastante. E o SAMU? O senhor pretende trazê-lo em 2014? Em 2013 ele não veio uma bandeira do Partido dos Trabalhadores? Vem para 2014? Chega em 2014, está tudo preparado para isso. Nós tivemos que criar um consórcio entre as prefeituras da região, porque o SAMU não vem apenas para uma cidade. Então, nós precisamos criar aqui no município um acordo legal, um consórcio entre os municípios. E isso levou algum tempo, porque cada cidade teve que mandar um projeto para a Câmara, ser aprovado pelos vereadores, mandar todo esse projeto para o Ministério. E nós estamos bastante avançados para que em 2014 a gente inicie o SAMU. Prefeito, a questão das obras, uma das obras mais emblemáticas deste ano foi a obra da Avenida Guadalupe, uma intempéria da natureza levou a ponte. E inicialmente a prefeitura afirmou que poderia resolver rapidamente, e hoje se sabe que é uma obra muito mais complexa do que se esperava quando a ponte caiu. Deixou de alguma forma a desejar esse projeto nessa questão de obras? Como é que o senhor avalia esse trabalho na Avenida Guadalupe? Nós pagamos um preço, a cidade pagou um preço por uma obra que não foi feita corretamente no passado. Essa ponte da Guadalupe é uma ponte relativamente nova, pouco mais de 10 anos. Só que ela não foi planejada para a vazão de água que você tem no córrego senhorinha durante a chuva. E aí nós tivemos que lamentavelmente viver aquela situação da chuva praticamente levar a ponte Guadalupe embora. O que nós fizemos? Primeiro, em um dia fizemos uma passarela para os pedestres não serem prejudicados. Depois, em mais ou menos 40 dias, fizemos um acesso emergencial pela Rua do Rosário, porque eu não queria que os comerciantes da região e a população fossem totalmente prejudicadas nesse período. E desenvolvemos um projeto definitivo para Guadalupe, para que a cidade nunca mais viva essa situação que ela viveu. E quanto à questão do Martins Pereira, que a população acompanha as obras a todo vapor, vai se tornar a Arena Martins Pereira, e a Arena com a quadra na região oeste da cidade, que pouco se mexeu neste ano. Como é que o senhor vê essas duas questões? Como é que o senhor avalia o que foi feito e como é que deve ser feito daqui para frente? O problema aí, e é uma coisa que eu tenho dito muito para a minha equipe, que eu quero dar segurança à população de São José dos Campos, nós temos que fazer as obras bem feitas. E uma obra bem feita começa com um projeto bem feito. O projeto da Arena foi muito mal feito. A obra está sendo objeto de perícia determinada pela justiça. Então, infelizmente, uma obra que começou errado, falta de planejamento, acabou dando esse problema. Já no Martins Pereira, que nós começamos desde o projeto, a obra foi muito bem planejada. E hoje, em menos de um ano, aliás, em alguns meses, a obra está, inclusive, adiantada. Nós estamos mais ou menos na metade da obra e vamos entregá-la para São José no início do ano que vem. Prefeito Carlinhos, a questão dos transportes. Muito se foi falado da criação do VLT, lançado logo no comecinho do mandato do senhor. Hoje foi um projeto que foi deixado de lado por um novo sistema de transporte, com ônibus expressos. Deve ser feito aqui em São José dos Campos. Isso causou, de certa forma, alguma frustração para vocês não conseguirem executar esse projeto no transportes? Não, Nicolini. Pelo seguinte, quando eu assumi, existia um estudo feito, muito bem feito, por sinal, sobre como seria bom para São José dos Campos ter um VLT. Só que não foi feito o cálculo da viabilidade econômica e financeira desse projeto. Para você ter uma ideia, a tarifa ficaria em torno de R$ 4,50 a R$ 5,00. Isso só na região central de São José. Então, nós optamos pelo quê? Um modelo que é o modelo de Curitiba, que é o modelo de Bogotá, que é o modelo muito usado no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é o chamado ônibus rápido e que nós vamos poder atender toda a cidade. Lei de Zonamento. A gente teve duas etapas de mudanças da Lei de Zonamento aprovadas na Câmara Municipal pelos vereadores. Qual a avaliação que o senhor faz dessas mudanças nesse ano de 2013? Olha, nós avançamos na Lei de Zonamento, principalmente para garantir que São José possa ter moradia popular. Além disso, nós também fizemos algumas mudanças na Lei de Zonamento para atrair novos investimentos, destravar a cidade, fazer com que a cidade possa crescer, criar empregos e criar oportunidades. Agora, não é ainda a lei dos nossos sonhos. No ano que vem, nós vamos fazer um amplo debate com a sociedade de São José para construirmos uma nova Lei de Zonamento. Prefeito, casas populares para a população. A gente lembra do caso do Pinheirinho. Até agora, as famílias não têm casas para morar, não foram construídas as casas que foram prometidas. Mas, por outro lado, ainda no setor de habitação, a gente tem a regularização de alguns bairros, partes de bairros. Isso vem acontecendo em São José e aconteceu nesse ano de 2013. Qual é o balanço que o senhor faz dessa questão da habitação na cidade? A avaliação é positiva? Se você pegar até 31 de dezembro de 2012, São José não tinha contratado nenhuma casa, nenhum apartamento, pelo Minha Casa Minha Vida, programa do governo federal, para aquelas pessoas que mais precisam. Esse ano, como eu falei, são em torno de 5 mil unidades contratadas. Elas vão ser construídas em 2014 e 2015. E, além das casas e apartamentos que vão beneficiar a população, são dois anos de muita geração de emprego na construção civil. Para o ano que vem, a nossa meta é contratar mais, no mínimo, 3 mil unidades. Para isso, nós já temos o apoio do governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, e estamos apresentando essa proposta para o governo do estado também participar e nos ajudar. Prefeito, muito obrigado pela atenção com o Bande Cidade e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, a todos os telespectadores. Desejo a todos muita felicidade em 2014, que vai ser um ano fantástico, até porque, com certeza, teremos a nossa faculdade de medicina aqui em São José. E o Bande Cidade termina aqui, mas você pode rever nossas matérias no site e também interagir conosco pelas redes sociais. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com as notícias do Brasil e do Brasil.